Olá, você está aí de férias, mas o calendário acadêmico de 2018 já está definido, viu? As aulas do primeiro semestre começam dia 12 de março e vão até 14 de julho. E o orçamento previsto para a UFU para 2018 é de um bilhão de reais aproximadamente. Esse valor é 4,5% maior do que o orçamento aprovado para a universidade em 2017. E a UFU lançou o edital para mestrado acadêmico em música. O pessoal do Instituto de Artes oferece duas linhas de pesquisa para esse mestrado. As inscrições só começam dia 26 de fevereiro, mas vale a pena já acessar o edital para ir se preparando, né? Bom, essas são as notícias desse início de semana na UFU. Eu volto amanhã.